sucesso de todos os sábados fazendo da política a sua conscientização popular está entrando no ar sua cidade e seus valores na mesa redonda comandando a tribuna do povo nelson carneiro sua cidade seus valores comandando nelson carneiro fala nelson olá minha gente bom dia muito bom dia eu sou nelson carneiro estamos iniciando mais um programa sua cidade seus valores aqui pelas ondas da rádio fluminense hoje 27 do 9 de 2016 e nós vamos hoje nós vamos ter daqui a pouco a entrevista com o com o candidato a prefeito de niterói flávio serafine não é isso nós estamos aguardando aqui a chegada dele já está aqui é no nas na nos estúdios o o seu assessor rogério da flor e nós estamos aguardando daqui a pouco aí a gente vai começar aqui como a gente nós deixamos aqui hoje a os aniversários antemais de lado mas no próximo sábado a gente fala sobre eles e eu vou cumprimentar aqui o Gustavo Fuscaldo que já está presente bom dia Gustavo bom dia nelson hoje a feira foi mais cedo né sábado como você sabe é dia de a gente ir no campo de São Bento aproveitar feira de orgânico né nelson agora a nova tendência agora pra gente se cuidar é consumir produtos orgânicos né sem agrotóxico hum tá certo meu filho bom é uma pena que a gente não pode conferir na hora que tá comprando né ah mas ali tem denominação de origem procedência né tem regulando a gente acredita também né tem que ter boa fé tem que ter boa fé diz o ditado né o ditado jurídico né a boa fé se presume né nós estamos aqui também com a com a Elga Mansu que vai representando a OAB Mulher e vai aqui nos ajudar daqui a pouco é uma parceira né a OAB Mulher parceira nesse programa na cronometragem aqui do tempo né os candidatos vem aqui e a gente faz essa cronometragem do tempo pra que todos tenham um tempo disponível de igual né parece que é isonomia é isso mesmo é isonomia igualdade de condições a todos os candidatos todos são iguais perante a lei sim e perante os microfones da Rádio Fluminense também é Elga bom dia obrigado bom dia Nelson bom dia ouvintes um bom sábado pra todos e estamos aqui aguardando o nosso candidato daqui a pouco né daqui a presença do Serafine que já está a caminho né Serafine inclusive que foi bem no debate na OAB né ah sei mas olha só eu acho que bom todos já foram muito bem né foram foram o debate poderia ter sido melhor né mas eu acho eu acho que a a paixão né da 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 plateia que é meio complicado né o pessoal ficou mais acalorado lá São Gonçalo identificou um a um triou e mesmo assim ainda houve problema no final sempre tem lá o encrenqueiro foi um um dos dos do dos candidatos né meio complicado bom eu quero mandar um abraço aqui pro Lúcio Lúcio Carla que tá na nossa escuta o presidente Eliano Enzo quem parabeniza aí pela pelo grande evento que foi feito lá o debate nove candidato olha e bem feito e através da TV o IN foi bem transmitido a Rádio Aliança e lembrando que no no dia no dia dois nós estamos participando do panorama na Rádio Aliança apurando apurando não acompanhando a o resultado das eleições candidato a vereador prefeito que estiveram ligado conosco vai ouvir se ele está sendo a voto sua votação não é isso? Bom então convido a todos né que esteja conosco no dia dois bom e a gente vai anunciar brevemente também na nossa na nossa como se diz na nossa é nossa página página porra tá falhando tudo aqui bom é nós nós daqui a pouco nós vamos entrevistar o o candidato a prefeito do pessoal né e no município São Gonçalo é Flávio o Serafine que também já está chegando aqui no nosso no nosso estúdio eu você pode trocar com ele aqui ô ô Gustavo você pode trocar com com o Serafine para ele ficar aqui mais ou menos aqui cada posição ô ô ô eu nós já nós vamos iniciar logo a a nossa a nossa a nossa entrevista e aí nós vamos tentar aqui transmitir ao vivo não é isso e bom mas ô ô ô ô ô ô ô Gustavo tá faltando aqui o nosso tá faltando um do nosso convidado aqui também né tá faltando a Pantera Cor-de-Rosa né também né também né eu tô sentindo falta dele cheguei aqui e perguntei traz o café o personagem da minha infância comunidade sociedade seus valores bom é é não pode faltar não é isso verdade não pode faltar a Pantera é show de bola é show de bola né então daqui a pouco nós vamos estar iniciando aqui mas ô Gustavo fala alguma coisa aí enquanto eu vou pegar um gravador aqui alguma coisa Nelson ah então então vamos falar da eu quero registrar uns acontecimentos que estão acontecendo não sei se é um fenômeno cósmo alguma coisa parecida mas assim casais importantes né estão rompendo seus laços matrimoniais primeiro a gente foi surpreendido aí com a notícia do William Bonner se separando da Fátima Bernard essa semana que você gosta dos destaques da semana a gente recebeu a notícia de que Angelina Jolie e Brad Pitt estão se separando bom eu já fui lá na igreja de Santo Antônio para preservar meu matrimônio porque eu sou muito feliz com a minha esposa então é mas a gente tem que se livrar dessa isso tem que os os parceiros aí que arrumaram uma nova eu me chamo Nelson mas não sou Nelson Rubens tá legal eu me chamo Nelson mas não sou Nelson Rubens tá legal eu me chamo Nelson mas não sou Nelson Rubens tá legal ok ok Nelson bom é nós nós pelo nossa pelo nosso pelo nosso cronograma o Serafine eh a gente vai ter dois minutos de apresentação e dez minutos pra você falar sobre o dez minutos pra você falar sobre os seus projetos né e depois nós teremos seis perguntas aqui da mesa né que serão sorteados de acordo com aqui cada os o as matérias ou os temas foram previamente ajustados tá todos ali vão serão sorteados e a gente fará a pergunta dentro de cada matéria sorteados então nós podemos começar o eu tá legal e nós estamos ao vivo estamos ao vivo pela transmitindo aqui pela comunidade sua cidade seus valores eh eu quero apresentar aqui o candidato a prefeito de Niterói Flávio Serafine que é do PSOL e agradecer a sua presença das suas boas-vindas aqui ao programa sua cidade seus valores bom dia bom dia candidato bom dia Nelson bom dia aqui a toda equipe do sua cidade seus valores é um prazer estar aqui conversando com vocês bom dia a todos nossos ouvintes tá bom eh foi eu já te conhecer conheci rapidamente pessoalmente é um prazer tê-lo aqui como tivemos de receber os outros candidatos eh você tem de acordo com o nosso cronograma que foi ajustado com todos os candidatos você tem dez minutos pra falar sobre os seus projetos focados em cima da das do das suas propostas por gentileza obrigado Nelson gostaria de conversar com os nossos ouvintes com o morador de Niterói de que a nossa cidade é uma cidade linda é uma cidade cheia de boas características mas também é uma cidade cheia de problemas a gente por exemplo quando olha o orçamento de Niterói quanto a prefeitura arrecada a gente vê que a nossa cidade arrecada mais de dois bilhões de reais é uma das cidades mais ricas do Brasil se a gente compara por exemplo aqui com a nossa vizinha São Gonçalo tem mais que o dobro da nossa população e arrecada menos que a metade da gente isso significa que Niterói é quatro vezes mais rica que São Gonçalo mas quando a gente olha os serviços públicos que são prestados em Niterói a gente vê que o orçamento não se reverte em boas condições de vida pra população por exemplo na área da saúde quem hoje precisa da saúde pública em Niterói vê que é uma saúde cheia de gargalos faltam médicos faltam as diferentes especializades até remédio tem faltado nos postos de saúde e nos hospitais eu mesmo fiz uma visita ao hospital Carlos Tortelli como deputado estadual e constatei a falta de medicamentos básicos fiz uma representação ao ministério público o centro cirúrgico do Carlos Tortelli estava fechado porque faltava um equipamento que não custa nada e a prefeitura por imprudência não comprava esse equipamento que é um carrinho de anestesia enquanto isso a gente enquanto o centro cirúrgico estava fechado pela falta de um carrinho de anestesia mais de três mil pessoas aguardam pra se submeter a uma cirurgia em Niterói a gente tem que mudar esse quadro a gente olha pra educação e vê o que? Niterói tem a menor rede municipal de educação do estado do Rio de Janeiro a gente tem hoje somente cerca de 35% das crianças que frequentam as escolas em Niterói nas escolas municipais enquanto a gente tem ainda um contingente enorme fora das escolas por quê? porque uma rede tão pequena empurra uma parcela das crianças pra rede privada e empurra uma parcela das crianças pra fora da escola a gente tem que aumentar a nossa rede termos um dos maiores orçamentos e a menor rede municipal de educação do estado é uma contradição muito grave então a gente vai olhando para os diferentes serviços públicos a gente vê essas contradições a população que precisa por exemplo do tratamento na área da saúde mental que tem filhos que tem companheiros que tem pais que precisam fazer esses acompanhamentos na área da saúde mental e vê que falta tudo os profissionais são mal remunerados ficam meses sem salário às vezes acabam saindo da rede descontinuando ou seja interrompendo os tratamentos os CAPS que são onde as pessoas recebem esse atendimento na saúde mental tiveram que fechar diversos dias porque não tinham condições de funcionar porque a prefeitura não repassava verba de custeio nem pagava os profissionais não é possível que uma cidade que arrecada mais de 2 bilhões de reais por ano tenha serviços públicos tão precários e também não é possível que essa cidade cresça de forma desigual enquanto nas áreas que a interesse do mercado imobiliário chega a infraestrutura urbana chega saneamento chega asfalto chega a construção de áreas públicas nas áreas mais pobres ou nas áreas que não estão nesse circuito do interesse do mercado imobiliário não chegam esses investimentos nós queremos reverter a lógica das prioridades na cidade por exemplo na área da saúde nós vamos começar uma primeira medida do nosso governo vai ser realizar um concurso público para contratar pelo menos 600 novos profissionais você pergunta com qual dinheiro nós vamos em primeiro lugar extinguir 60% dos cargos comissionados hoje na prefeitura de Niterói tem mais de 2 mil pessoas que são nomeadas sem competência bem definida que são cargos políticos para que o prefeito possa fazer os seus acordos se a gente procurar por exemplo no google prefeitura de Niterói cargos comissionados aparecem lá várias matérias jornalísticas mostrando como ao longo do governo Rodrigo Neves cada vez que ele fechava um novo aliado político ele ocupava mais uma parte desses cargos comissionados por isso chega na eleição agora com 20 partidos coligados 20 partidos que em última instância são conquistados com o dinheiro público nós vamos extinguir esse toma lá da cá, esse cabide de empregos na prefeitura e vamos profissionalizar a máquina realizando concurso para que as pessoas tenham médicos, tenham nutricionistas, tenham fisioterapeutas na rede municipal de educação nós vamos fazer uma ampliação imediata vamos convocar os concursados que estão na lista de espera e vamos assumir as 3 escolas estaduais que estão abandonadas hoje aqui em Niterói a Fagundes Varela, o CIEP, grande CIEP ali na região de Pendotiba, no Cantagalo, CIEP Cantagalo vamos assumir a escola Fagundes Varela no Engenho do Mato, reformar para que ela tenha condições de receber nossos alunos e vamos assumir também o CIEP Anísio Teixeira, hoje menos da metade das nossas escolas contam com quadras não dá para a gente ter escola onde as crianças sintam o prazer de ficar dessa maneira e nós vamos adotar uma estratégia também de reduzir terceirizações e reduzir o desvio do dinheiro público da sua finalidade por exemplo, na área da educação a gente vê que existe o superfaturamento de um contrato com a CLEM para fazer a limpeza das escolas, por mês a CLEM recebe quase 30 mil reais para fazer limpezas de escolas que tem em média menos de 300 alunos, 30 mil reais para limpar escolas que recebem menos de 300 alunos o que é isso? É um dinheiro que está saindo da educação e está indo para a CLEM como a gente acha que a educação é prioridade, não vamos deixar que o dinheiro saia da educação através dessas canaletas que já duram anos, nós vamos garantir que o investimento da educação seja na educação e com isso vamos ampliar a rede e valorizar os profissionais e na área do crescimento urbano nós vamos fazer com que a infraestrutura urbana os investimentos sejam distribuídos para todas as áreas a prefeitura fala que Niterói já tem quase 100% de saneamento mas aqui no centro da cidade eu estive visitando o Morro do Estado, da Chácara, do Arroz e vi muitas valas a céu aberto, vi muita gente que não consegue sequer chegar com segurança nas suas casas e pessoas idosas que ficam semanas sem sair de casa porque não conseguem sair e voltar eu estive na região de Pendotiba, no Muriqui, Monã Grande, Monã Pequeno e também vi casas sendo cortadas porque antigamente eram rios e hoje viraram esgotos a céu aberto nós vamos fazer uma política de ampliação do saneamento e recuperação de rios inascentes ou seja, a gente vai fazer com que o orçamento de Niterói não fique restrito aos circuitos do mercado imobiliário mas se expandam e com relação ao mercado imobiliário é importante dizer a gente quer que Niterói cresça, tenha novas casas mas essa construção não pode se dar pelo interesse do mercado ela tem que se dar de acordo com aquilo que vai gerar bem-estar para a população a prefeitura atualmente autorizou construir prédios de até 10 andares na região de Pendotiba o que vai aumentar os engarrafamentos, piorar a qualidade de vida nós vamos rever essa legislação vamos chamar a população para discutir, vamos organizar um plebiscito e perguntar para a população vocês querem prédios de até 10 andares em Pendotiba? se a população disser, queremos, tudo bem, é a lei, nós vamos respeitar mas nós defendemos que não e vamos abrir esse diálogo com a população queremos rever os parâmetros urbanísticos do PUR de Pendotiba porque achamos que aquela região tem características de integração com a natureza residenciais que não podem ser atropeladas pela sanha do mercado imobiliário ou pela permissividade da prefeitura de plantão a gente tem regiões em Niterói que tem essas características históricas e temos que definir nas diferentes regiões da cidade as áreas de especial interesse social são as áreas que vão ser voltadas para a moradia popular quando a prefeitura não define isso, ela empurra a população pobre para áreas de encosta, para áreas sem infraestrutura adequada, áreas de risco nós temos que nos antecipar e definir em cada região quais vão ser as áreas onde vai se estimular uma proposta de ocupação através de moradia popular assim os trabalhadores ficam perto dos seus empregos nas diferentes regiões da cidade isso contribui com a mobilidade urbana e principalmente contribui com a qualidade de vida dessa população então nós vamos fazer isso a gente tem resumido essa ideia numa frase que é vamos combater privilégios para poder garantir os direitos da nossa população então bom, eu não sei o tempo ainda ainda tinha um pouquinho de tempo então se você quiser estender, a gente já te avisa quando chegar a população precisa entender que a gente muitas vezes a prefeitura não faz não é porque não tenha dinheiro é porque tem outra opção e nós queremos deixar claro a nossa opção à frente da prefeitura é combater desigualdades é fazer com que os recursos cheguem para a população que mais precisa e que o crescimento da cidade esteja de acordo com a nossa qualidade de vida e não com os interesses do mercado imobiliário programa Sua Cidade e Seus Valores Rádio Fluminense 540 AM aqui entrevistando o candidato a prefeito de Niterói Flávio Serafini Flávio Serafini, de acordo com nossos critérios aqui não vou dizer que é norma não porque eu estou cansado desse negócio de norma nosso roteiro, nosso cronograma nós temos oito perguntas aqui a ser feita em cada tema eu gostaria que você sorteasse aí um tema desse aí para a gente fazer a pergunta eu quero te apresentar aqui a representante da UAB Mulher de Niterói que também vai fazer parte aqui e fazer pergunta dentro do tema que foi sorteado aí, tá? por favor qual é o tema? mobilidade urbana mobilidade urbana vamos ao Gustavo Fuscal tem problema aqui? precisa sortear também? não, de forma nenhuma tem problema Serafini? por mim, porque geralmente a gente sai de lugar primeiramente as mulheres então vamos lá, Helga prefere que eu faça? você declina? mobilidade urbana você tem um minuto? pelo menos eu tinha que fazer essa gentileza bom dia aos ouvintes bom dia ao candidato Serafini a mobilidade urbana é uma questão sensível na cidade de Niterói a cidade cresceu ao longo desse tempo de forma desordenada como você colocou aqui na sua fala e o modal selecionado para o transporte que no início é uma cidade bem espalhada no seu mapa era por bonde era por modal mais diversificado hoje se consolidou no modal de ônibus hoje para fazer o transporte entre Rio e Niterói ainda a opção da barca que também não atende de forma geral então eu queria saber do candidato quais são os planos dele em relação, por exemplo, a modais diferenciados e algumas práticas que vêm sendo adotadas por exemplo, em outras cidades como a bicicleta compartilhada e, por exemplo, o Uber ou algum aplicativo para os taxistas dois minutos, candidato excelente pergunta ela já inclui um pressuposto que a gente partilha que é a ideia de que nós temos que diversificar o nosso modal não podemos ficar centrados no modal rodoviarista ou seja, no modal que anda através de automóveis sejam automóveis individuais ou ônibus porque tem uma limitação na qualidade e na possibilidade dos serviços que esses modais podem oferecer primeira coisa é que nós temos que reduzir o número de carros que andam nas ruas para isso a gente precisa melhorar a qualidade do transporte público e melhorar as opções para transportes alternativos como a bicicleta e como a própria caminhada o transporte a pé com relação às bicicletas a gente acha que o fundamental é fazer um sistema de ciclovias onde os diferentes bairros sejam ligados através das ciclovias para que a população possa, de fato usar a bicicleta como meio de transporte hoje, por exemplo, a gente vê que tem gargalos a população vem de ciclovia pela Roberto Silveira com riscos porque a ciclovia não é segregada adequadamente muitos carros desrespeitam o ciclista mas bom, vem pela ciclovia quando chega na Marquês do Paraná tem um gargalo e aí vai para a calçada ou vai na rua disputar espaço com carros e colocando em risco a gente tem que fazer um sistema se você faz um raio de 5 km ao redor do centro você tem Santa Rosa, Cubango Fonseca, Icaraí, Ingá isso é possível você fazer um sistema onde de fato as pessoas usem a bicicleta mas o principal é o transporte público e aí a gente tem que reorganizar o nosso sistema a gente tem um planejamento na cidade que prevê 4 terminais de integração que permite otimizar o número de ônibus nas ruas fazer com que eles andem com uma melhor distribuição de passageiros e que a gente possa reduzir o valor da passagem isso é fundamental para que as pessoas usem mais o ônibus e usem menos os seus carros a gente tem que reduzir o número de carros nas ruas inclusive estacionados nas ruas para isso a gente tem que ter uma política de garagens públicas sejam verticais, sejam subterrâneas e por fim, nós do pessoal temos o projeto de implantar o VLT aqui em Niterói a nossa proposta era que a prioridade do túnel da Ligana Região Oceana e Cacharitas fosse implementar um VLT que saísse do Cafubá e fosse até o centro de Niterói o Rodrigo Neves optou por insistir na matriz rodoviária nós vamos demorar um pouco mais de tempo mas vamos fazer essa mudança para veículo leve sob trilho em Niterói Candidato, vamos para outra pergunta o senhor pode sortear aqui um envelopinho desse aí? ele está indo até na ordem ali o que é? sobre? saúde saúde Helga, faz a pergunta por favor maravilha caiu justamente o que eu gosto você tem um minutinho um minuto então, qual é a solução a situação da nossa cidade com relação à saúde é crítica qual é o projeto de vocês para não resolver de imediato mas atenuar essa situação olha, eu tenho você tem dois minutos, tá? eu tenho dito que a nossa opção é não fazer milagre porque não existe milagre o prefeito, por exemplo, optou por pegar o Getulinho quadruplicar o orçamento dele reduzir a metade o número de leitos e fazer parecer que está ótimo não está ótimo porque atende menos gente porque está quatro vezes mais caro e não melhorou os indicadores e o atendimento o que a gente quer fazer é fazer com que o sistema funcione que as pessoas cheguem nos lugares e sejam atendidas consigam ter acesso à saúde pública como que a gente vai fazer isso? primeiro, expandindo o programa de saúde da família que aqui em Niterói a gente conheceu durante muito tempo como médico de família a gente tem que fazer com que isso chegue a toda a população Niterói está envelhecendo e por isso é cada vez mais necessário que o acompanhamento de saúde das pessoas seja permanente para que os quadros não se cronifiquem a gente viu aí a experiência da saúde do Felipe Peixoto no governo do estado sendo trágica dentre outras razões porque adotou o modelo das organizações sociais que é o mesmo modelo que o Rodrigo Neves está adotando com o Getulinho que é mais caro e não melhora os indicadores então a primeira coisa que a gente vai fazer é chegar a 100% da população saúde da família o que a gente chama de nível primário é o mais barato e é o que tem capacidade de resolver até 80% dos problemas antes que eles se agravem depois disso o que nós temos que fazer nós vamos acabar com as OAS que é esse modelo que o Rodrigo Neves colocou no Getulinho e que o Felipe Peixoto colocou em todo o estado e vamos fazer concurso para que não faltem mais especialidades com o concurso público a gestão fica muito mais barata do que com as OAS e a partir daí com o concurso público nós vamos liberar recursos para fazer licitações para que a gente tenha medicamentos que não faltem esterilização de equipamentos que não faltem na semana retrasada saiu uma matéria no jornal de grande circulação aqui em Niterói mostrando as cirurgias estão paradas em Niterói porque acabou há sete meses o contrato de esterilização de equipamentos e a prefeitura não faz esse novo contrato enquanto isso quadruplicou o orçamento de uma única unidade de saúde que agora tem uma gestão privada então o que nós vamos fazer é fazer o sistema funcionar contratar profissionais para suprir as carências de todo o sistema garantir a ampliação de leitos de UTI com o dinheiro que vem de onde? da redução dos cargos comissionados e da redução dessas terceirizações e privatizações Bom nós vamos para mais uma pergunta e está aqui o Serafine você pode tirar mais um envelope aí para a gente ver quem fará a pergunta é Gustavo Fuscaldo não é isso? nós estamos aqui com o candidato a prefeitura de Niterói Flávio Serafine sobre o que? meio ambiente a pergunta meio ambiente com você Gustavo o candidato Serafine a cidade de Niterói é uma cidade privilegiada um minuto poxa é difícil identizar em um minuto porque por Niterói tem muita coisa que vai ser cuidado no meio ambiente nós temos parques ambientais tem o caminho de Darwin tem o parque da cidade e o carrasco é ele não o carrasco é só as normas então está valendo agora? não está valendo então vamos lá candidato Serafine a cidade de Niterói como já disse é uma cidade que tem uma diversidade de meio ambiente impressionante ela tem de serra mar enfim tem uma variável muito grande tem a Baía de Guanabara que tem essa questão toda da despoluição que nós verificamos na Olimpíada inclusive que é possível havendo boa vontade no Rio porque Niterói parece que já tem o tratamento necessário então qual seria a gestão como é que seria o perfil da sua gestão em relação aos parques em relação à interação da cidade com o meio ambiente em relação à interação do cidadão com o meio ambiente na cidade de Niterói ótima pergunta com relação ao meio ambiente tem algumas frentes que a gente tem que agir primeiro pensar que o meio ambiente é uma preocupação transversal que tem que atender as diferentes áreas por exemplo na área dos transportes a gente fazer essa transição para modais mais limpos para estimular a bicicleta para estimular uma cidade onde as calçadas tenham condições de as pessoas transitarem caminharem mais pela cidade incluir o veículo leve sob trilho reduzindo o número de veículos a combustão isso são medidas importantes do ponto de vista do meio ambiente para reduzir a quantidade de gás que a gente está jogando na atmosfera que são muito prejudiciais à saúde na área do lixo por exemplo Niterói hoje só recicla 3% do lixo que produz é uma vergonha uma cidade com as nossas características só reciclar 3% nós queremos fazer uma coleta 100% seletiva com condomínios e residências dispondo os seus resíduos sólidos de forma separada e a prefeitura fazendo essa coleta separada hoje a prefeitura coleta tudo junto compacta tudo junto e depois que já está no aterro sanitário tem que ter gente lá separando a gente paga pelo lixo que depois vai ser separado para ser reciclado vamos fazer o contrário primeiro nós vamos separar mandar para reciclar e só vai para o aterro sanitário aquele resíduo que não tenha condições de ser aproveitado para reciclagem então vamos fazer também centrais de reciclagem nas diferentes regiões com relação as nossas áreas verdes a gente defende a implantação de parques que hoje a gente tem por exemplo uma questão com a nossa Serra da Tiririca que ainda não tem alguns dos seus limites bem definidos porque as empreiteiras de Niterói estão com uma ação na justiça para tentar construir numa área úmida ao redor da Lagoa de Taipu eu tenho um projeto de lei na Alerje para definir esses limites da Serra da Tiririca mas infelizmente o prefeito de Niterói e o seu vice atual Conte Bittencourt atuam para que esse projeto de lei não seja votado na Alerje porque estão em acordo com as empreiteiras nós precisamos votar e proteger as nossas áreas verdes delimitando os parques e garantindo uma política de ecoturismo como forma de valorizar desenvolver educação ambiental fazer com que esses limites sejam de fato resolvidos Bom, nós vamos a outra pergunta parece que o ouvinte aí pode perguntar o Nelson está atropelando não, mas nós temos uma norma aqui a seguir por isso que a gente fica assim meio agir com todos vamos para mais uma pergunta mais uma pergunta é o rigor da isonomia não é Nelson? é, eu não posso todos seguindo a mesma regra é, a gente não pode qual é a pergunta? sobre infraestrutura ou saneamento básico com você Helga então, nós vivemos então, nós vivemos numa cidade em que o saneamento básico a infraestrutura está abandonada digamos assim qual é o seu projeto a solução que você vê para esse problema porque esse problema tem solução Niterói se acomodou numa posição onde como tem uma concessionária privada que oferece serviços de água e de coleta de esgoto a prefeitura parou de investir nessa área e de induzir os investimentos e aí a gente chega por exemplo especialmente nas áreas pobres e vê que ainda é uma constante a realidade das valas a céu aberto embora o discurso da prefeitura e da concessionária seja que esse problema já esteja equacionado em Niterói o que nós vamos fazer com relação a isso? nós vamos fazer com que a prefeitura ao ter uma opção por levar infraestrutura urbana para essas áreas mais pobres que tem dificuldade de acesso que são territórios que estão cada vez mais tomados pela prática da violência que tem casas ainda em moradias em situação precária inadequada que precisam de tratamento do solo que precisam de melhoria do acesso a prefeitura tendo um plano de obras para fazer com que a moradia popular tenha como prioridade a melhoria dessas regiões a gente vai cobrar que a concessionária acompanhe esse investimento da prefeitura e faça a sua parte garantindo coleta de esgoto nestes diferentes pontos isso é uma forma da prefeitura otimizar o seu investimento e cobrar da concessionária que cumpra a sua parte de ampliar essa rede de saneamento com isso nós vamos desenvolver um programa de recuperação de rios e nascentes em Niterói eu me lembro quando eu tinha 12 anos me mudei para a região oceânica como nós ainda íamos tomar banho de cachoeira visitar nascentes hoje a maior parte dessas nascentes ou secaram ou foram transformadas em valas e quando o rio chega perto das pessoas ele já chega tomado de esgoto nós vamos recuperar até porque Niterói tem um problema de falta d'água Niterói é abastecida com uma quantidade de água hoje que só é possível de ser abastecida porque em São Gonçalo mais da metade da população não tem acesso a água encanada quando São Gonçalo ampliar a sua rede de água vai acabar a água para São Gonçalo vai reduzir então a gente tem que ter políticas de reaproveitamento de água de chuva de reaproveitamento de água cinza e temos também que ter uma política de recuperação dos nossos rios e nascentes como forma da gente ter segurança hídrica Bom, nós estamos aqui com a presença do candidato Flávio Serafini do PSOL candidato a prefeito de Niterói e nós estamos aqui seguindo um cronograma e mais uma pergunta aqui ao candidato por gentileza sorteando aqui sobre segurança pública segurança pública é com você Gustavo É Nelson o tema é bastante sensível na cidade de Niterói a atribuição princípio da segurança pública cabe ao Estado todo mundo sabe disso não se discute mas a qualidade de prefeito é reportar ao governo do Estado e concorrer positivamente com as medidas em relação à segurança então eu gostaria de ouvir do candidato qual será o enfoque que ele dará na sua gestão nessa questão da segurança pública Bom, acho que tem duas coisas diferentes que a prefeitura tem que agir que são importantes e complementares primeiro é fazer a parte dela no que diz respeito a garantia dos direitos sociais da população todos os especialistas apontam que cidades mais desiguais são cidades onde há mais violência onde há mais criminalidade o Brasil é um país muito desigual e Niterói é uma cidade muito desigual como eu falei aqui a gente tem 15 mil crianças com menos de 5 anos que estão fora da escola a gente tem que fazer o investimento garantir que a nossa população tem acesso a direitos sociais básicos como educação saúde moradia digna isso certamente tem um impacto no que a gente pode chamar de condicionantes da violência elementos que contribuem para que a cidade tenha uma dinâmica mais violenta e tem um outro aspecto que a prefeitura pode contribuir que é no planejamento de uma política de segurança que haja com prevenção inteligência e direitos humanos nós vamos construir aqui em Niterói formar uma coordenadoria com especialistas em segurança pública para permanentemente mapear a incidência de crimes e práticas de violência na cidade tem uma determinada região que está com um índice de estupros crescendo essa região está muito escura tem muito terreno baldio precisa de uma presença permanente da polícia militar para inibir essa prática tem uma outra região que está com muito assalto a residências em São Francisco assalto a residências é um crime geralmente praticado por quadrilhas organizadas a polícia civil tem que entrar com inteligência e apresentar para a prefeitura o que está sendo feito como é que está desvendando ou seja a gente tem que articular as forças de segurança e contribuir para que elas atuem com inteligência e respeito aos direitos humanos aqui em Niterói a gente tem um problema que a prática da polícia hoje tem sido uma prática de pouca inteligência e muita violência muito tiroteio isso contribui para um clima de violência e de terror na cidade hoje para cada dez mortes que acontecem na cidade a polícia militar ocasiona mais quatro mortes isso não significa uma melhor política de segurança significa uma política de segurança mais violenta não mais efetiva a gente precisa mudar esse quadro bom vamos mais uma pergunta aí o candidato pode tirar mais um envelopinho aí está diminuindo o número de envelopes está certo vamos aí mais uma pergunta sobre educação educação é com você doutora doutora Helga Mansu que é representante da UAB Mulher é uma necessidade como todas as outras na educação e eu acho que é por aí que a população vai melhorar e a cidade enfim qual é o projeto do partido de vocês do senhor candidato com relação a essa situação que nós estamos vivendo nas escolas bom Helga como eu disse aqui em Niterói a gente tem um problema que em boa parte do Brasil foi resolvido em Niterói persiste que é o problema de garantir o acesso a gente precisa em primeiro lugar ampliar a nossa rede municipal para que a gente não tenha tantas crianças fora do banco da escola isso numa cidade que tem um recorde de crianças na rede privada é uma marca inaceitável vamos ampliar a nossa rede como eu disse em primeiro lugar assumindo as estruturas públicas de qualidade já existentes e abandonadas na cidade em segundo lugar construindo novas unidades mais espaçosas que permitam desenvolvimento de educação em horário integral especialmente respondendo algumas lacunas quais são as principais lacunas de Niterói hoje educação infantil ou seja até há crianças de um a cinco anos e segundo segmento do ensino fundamental por exemplo na zona norte inteira de Niterói só tem duas escolas que oferecem o segundo segmento do ensino fundamental vai ali do quinto ao nono ano do sexto ao nono ano na região oceânica só tem uma nós vamos ampliar acabar com esses gargalos para que as crianças possam frequentar a escola pública paralelamente a isso nós vamos ter uma política de valorização dos profissionais da educação hoje a gente está por exemplo há dois anos com um plano de cargo de carreira e salário dos profissionais da educação de Niterói engessado isso desestimula o profissional da educação e é um elemento que conta contra a melhoria da qualidade a gente vai fazer um processo de valorizar o planejamento pedagógico de cada unidade educacional para mapear quais são os problemas e quais políticas a prefeitura pode desenvolver para melhorar a qualidade então a gente valorizando os profissionais por um lado e por outro ampliando a rede a gente vai conseguir fazer uma verdadeira revolução aqui na educação e para isso uma das medidas principais é fechar as canaletas não dá para a gente ter hoje um convênio com a CLIN onde a prefeitura gasta quase 30 mil reais para limpar cada escola com em média 300 alunos qualquer outra forma de limpeza dessas escolas vai ser muito mais barata e aí nós vamos consolidar de uma forma mais efetiva o orçamento da educação bom nós estamos aqui com o candidato Serafine Flávio Serafine e estamos falando ele está falando dos seus projetos já que ele é candidato a prefeito do município de Niterói nós temos mais uma pergunta aí sorteando aqui a pergunta qual que é aí candidato? transporte transporte só caiu desse lado para você só ficou nesse desculpa de atuação você tem um minuto para você fazer sua pergunta candidato Serafine a cidade de Niterói está sofrendo uma transformação muito grande com algumas obras aí que essa gestão não vai conseguir encerrar nesse mandato vai ficar um legado aí para o próximo gestor e aí eu gostaria de saber do candidato qual será a solução para essas obras inclusive a obra do mergulhão que afeta a questão do transporte e aí o candidato também poderia complementar aquela pergunta anterior que ficou muito apertada a resposta sobre a diversificação dos modais na cidade de Niterói também dois minutos candidato bom Gustavo excelente pergunta a gente tem um problema hoje na cidade que é a forma que a prefeitura encaminhou a obra da transoceânica uma obra que foi feita com pouco diálogo com a comunidade que não respeitou estudos de impacto de vizinhança e que nos parece ter graves falhas técnicas por quê? porque ela vai pegar a população da região que mais cresce na cidade e vai afunilar para charitas charitas não tem empregos não tem universidades escolas ninguém vai para charitas ou as pessoas vão para o centro e para a zona sul de Niterói saindo da região oceânica ou as pessoas vão para o Rio de Janeiro só que ali as pessoas estão induzidas a charitas ah mas as charitas tem uma barca que custa 18 reais pouquíssimas pessoas podem pegar essa barca eu sou autor de um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa para que se implante uma linha com tarifa social ligando charitas à Praça 15 isso vai ajudar a desfazer esse nó que a Prefeitura está ocasionando ao direcionar todo o fluxo da região oceânica até charitas porque vai ser muito mais rápido chegar em charitas do que chegar em São Francisco passando pelo Largo da Batalha só que mesmo isso não vai resolver o problema da demanda primeiro porque nem todo mundo vai para o Rio e segundo que mesmo quem vai para o Rio ali naquela estação tem um problema de escala quantos passageiros aquela estação tem capacidade de assumir a mais do que já assume atualmente nem a Prefeitura nem a Secretaria Estadual de Transportes nos deu ainda essa resposta porque vai precisar de estudos de impacto ambiental para ver a possibilidade de ampliar aquela operação então o que nós vamos resolver ali fazer com que a transoceânica chegue até o centro da cidade para isso tem que romper com a ideia do prefeito de botar o BHLS isso vai necessitar obras para adaptar porque o BHLS é um ônibus que a porta fica do lado contrário ao invés de descer do lado direito desce do lado esquerdo do ônibus então para o BHLS até o centro teria que fazer toda uma pista assim como a que está sendo feita na região oceânica o que além de demorar um tempão vai ter um impacto tremendo em toda a orla de Charita e São Francisco e na Roberto Silveira foi um equívoco essa obra nós vamos ter que readaptá-la para que as linhas possam chegar até o centro de Niterói distribuir melhor os passageiros e fazer com que o nosso transporte fique mais bem harmonizado na cidade de Niterói bom nós vamos sair para essa aqui não tem nem como sortear por gentileza o candidato nosso último tema é turismo turismo é com você Helga Mansur que é representante da UAB Mulher que está aqui nos auxiliando hoje ela está na função dupla ela está ambivalente hoje é hoje polivalente educação um minuto nossa cidade é abençoada por Deus e muito linda então nesse aspecto com relação ao turismo qual é o seu projeto o projeto do seu partido do candidato bom a gente pensa o turismo como forma de você consolidar algumas vocações da cidade estimular a geração de renda e a geração de trabalho por exemplo Niterói é uma cidade que tem uma parte enorme do seu território ainda com áreas verdes a gente tem por exemplo os caminhos de Darwin a gente tem a Serra da Tiririca a gente tem o Parque Darcy Ribeiro a gente defende uma política de demarcação melhor desses parques e de recuperação dos seus recursos naturais como eu disse de nascentes rios e uma das propostas que a gente tem é de fazer trilhas de ecoturismo hoje a gente já vê por exemplo que lá em Itacoatiara ali naquela região a Serra da Tiririca o Costão já são muito visitados se a gente consegue fazer outras trilhas de ecoturismo em Niterói a gente começa a conquistar um turismo específico além disso Niterói tem uma universidade que tem um orçamento quase do tamanho da própria cidade a UF tem um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais mais ou menos e que faz com que milhares de estudantes de outros municípios venham morar aqui na cidade mas temos que ter um turismo traçado para fazer com que as famílias todos esses estudantes venham para Niterói conheçam a cidade façam uma programação um circuito aqui no final de semana e esse circuito tem que ser incrementado como? a gente defende o turismo de base comunitária Niterói ainda tem uma série de populações tradicionais que tem que ser valorizadas por exemplo os pescadores artesanais nós temos que garantir para esses pescadores uma melhor infraestrutura para que eles façam parte de um circuito onde a população venha conheça as nossas riquezas naturais se alimente na cidade se hospede conhecendo e se aproximando dessa realidade dessa natureza que é uma das nossas melhores características então a gente defende a construção de um circuito turístico e mais um elemento de um circuito turístico que a gente acha que tem que desenvolver é que boa parte dessas atrações nossas estão no nosso litoral é que a gente estimula um processo de escunas como parte da composição desse roteiro para que as pessoas visitem os diferentes pontos turísticos da cidade assim a gente vai ter atrações para que as pessoas possam vir para cá ficar um final de semana ficar uma semana e aí consolidar o turismo aqui na nossa cidade tá bom nós terminamos aqui a nossa parte de pergunta quero pedir licença aqui ao candidato para a gente fazer uns agradecimentos aqui ao candidato nós temos aqui na apresentação o Nelson Carneiro que é da equipe Sua Cidade e Seus Valores nós temos o José Carlos Rocha que é da produção por problemas particulares não pôde estar aqui presente nós temos o João Marcelo que é o nosso sonoplasta que hoje está aqui representado pelo nosso Will que inclusive está nos auxiliando aí na gravação ao vivo nós temos o presidente da OAB de São Gonçalo que é Eliano Enzo que faz parte da nossa equipe é presidente da OAB o Lúcio Carlos que é empresário da NITNET o Gustavo Fuscaldo que está aqui fazendo parte da mesa e também o Marcos Paulo que não está presente neste momento mas também faz parte da nossa equipe quero agradecer a cooperação aqui da Elga Mansur representando a presidente da OAB Mulher e nós queremos aqui fazer um agradecimento ao presidente das organizações fluminenses Alexandre Torres e também ao diretor de programação Cristian Ferraz que hoje está aniversário Adriana quem a gente manda um abraço agradecendo penhoradamente sua presença e a nos abrilhantando ali também o Rogério da Flon que é um dos seus assessores e você tem cinco minutos para você fazer suas considerações finais e de já leva o nosso abraço e a satisfação em recebê-lo aqui no dia de hoje de toda a equipe de sociedade e de seus valores Obrigado Nelson Elga Gustavo Rio e toda a equipe do Fluminense que tem contribuído para que a seleção se dê de forma mais democrática com mais debate com mais esclarecimentos para o eleitor sem dúvida nenhuma essa sequência de programas que vocês fizeram com os diferentes candidatos contribuíram para que uma parcela da população conhecesse melhor as ideias e propostas de cada um desses candidatos eu quero dialogar nesse momento com os nossos ouvintes e dizer que a gente tem aqui em Niterói há 30 anos governos muito parecidos os meus principais adversários nessa eleição Felipe Peixoto e Rodrigo Neves foram ambos secretários do Godofredo seguidores do Jorge Roberto secretários do Sérgio Cabral e apresentam projetos e práticas políticas muito semelhantes para a cidade a lógica de buscar alianças com qualquer partido sem nenhum critério programático para tentar ter mais tempo na TV e depois ter que retribuir com a distribuição de cargos públicos um histórico de financiamentos das suas campanhas ligados a empreiteiros a empresários de ônibus e depois isso acaba implicando numa influência sobre o planejamento urbano da cidade não é à toa que a gente vê aí que as principais obras da cidade se não com empreiteiros que são também financiadores eleitorais de campanha a gente quer romper com essa lógica a gente quer fazer com que a prioridade do planejamento e dos investimentos da prefeitura estejam voltados para a qualidade de vida da população para ampliar as nossas escolas para melhorar o nosso trânsito para fazer com que o nosso sistema de saúde funcione que as pessoas não cheguem no centro de saúde no posto de saúde não tenham remédio não tenham condições de ter tratamento adequado porque está faltando um ortopedista porque está faltando um cardiologista precisa de um nutricionista para fazer um acompanhamento da criança e não tem esse nutricionista a gente precisa romper com essa lógica a gente precisa fazer com que o dinheiro público e os serviços públicos tenham como prioridade atender as necessidades das pessoas o seu deputado estadual tem travado uma batalha na NALERJ para enfrentar esse governo que está deixando aposentados sem receber salário quando o Felipe Peixoto era secretário de saúde emergências chegaram a ser fechadas com tapumes para que as pessoas não pudessem entrar a tamanha era crise dos hospitais a gente tem que mudar esse modelo não adianta dizer que vai melhorar o modelo se esse modelo tem mantido historicamente desigualdades e serviços públicos de péssima qualidade na cidade a gente está vendo no Brasil o que essa lógica de governabilidade através de toma lá da cá com partidos influência empresariais gera em termos de corrupção e em termos de prejuízo para a população isso que a gente está vendo no Brasil não é obra de um só partido é obra de uma lógica de governabilidade que infelizmente a maior parte dos partidos e políticos brasileiros fazem parte a gente tem uma oportunidade de romper com essa lógica aqui em Niterói eu sou um professor um trabalhador sou concursado da Fiocruz dou aula há mais de 10 anos diferente dos meus adversários eu não sou um político profissional no sentido que só vivo da política nunca dependi da política para viver eu estou na política porque eu tenho o sonho de transformar a nossa cidade eu tenho uma prática política que tenho orgulho de não me envolver em nenhuma desse tipo de tramóias no meu nome nunca está envolvido em nenhuma dessas situações porque a gente tenta fazer da nossa prática o critério da verdade daquilo que a gente defende para transformar a nossa cidade então ouvinte eu sou Flávio Serafini talvez você ainda não tenha conhecido a gente talvez tenha ouvido falar pouco mas busque se informar melhor hoje eu apresentei aqui muito das nossas propostas nós temos uma trajetória muito coerente com isso tudo que a gente defende nosso número é 50 procure na internet no facebook tem lá a nossa página Flávio Serafini pessoal você acha a nossa página no facebook com muito conteúdo divulgando as nossas ideias tem a nossa página na internet www.flavioserafini.com.br se informe a gente tem comitês um comitê ali no centro da cidade na rua Doutor Celestino bem próximo ao Itoró Shopping onde tem material onde tem gente para conversar converse porque a nossa campanha não é milionária não aceitamos dinheiro de qualquer um para depois ficar devendo o favor e ter que governar para corresponder a esses favores nós queremos governar para transformar a cidade então a nossa campanha não é milionária não paga gente para ficar segurando bandeira quem está na rua fazendo a nossa campanha é gente voluntária que acredita nessa necessidade de transformação então busque se informar busque conhecer a nossa campanha nos ajude a transformar Niterói Niterói e o Brasil não precisam ser governadas por essa lógica de tomar lá da cá onde o interesse público fica em último lugar nós queremos romper com essa lógica e nesse momento que o Brasil vive temos uma oportunidade de eleger governantes de eleger projetos que tenham essa capacidade e esse compromisso com a transformação chega de Cabrais e Jorge queremos novidades na nossa política Flávio Serafine 50 candidato nós cumprimos a nossa missão tentamos ser aqui dar oportunidades a todos e mais uma vez agradecer a sua presença e o nosso tempo acabou e que você prossiga na sua caminhada e que tenha sucesso está legal candidato um abraço a você obrigado Nelson parabéns a toda a equipe muito obrigado nós vamos dar continuidade ao programa sua cidade seus valores e lembrando que nós terminamos aqui o debate não é debate a entrevista com o deputado e hoje candidato a prefeito de Niterói Flávio Serafine e até o próximo sábado se Deus quiser não sai daí não que a gente vai continuar debatendo assuntos aqui de interesse da comunidade está legal um abraço Rogério estamos terminando aqui mais esse primeiro bloco está legal vamos pedir ao nosso amigo Will aí que reproduz esse conclua aí a nossa gravação e reproduz aí pra gente está legal Will um abraço obrigado bom nós vamos continuar daqui a pouco a gente volta no segundo bloco aqui falando sobre outros assuntos de interesse a nossa pauta hoje ficou atropelada e nós vamos bater um papo aqui rolar um papo aqui sobre os acontecimentos vamos ver os assuntos que tem nos jornais e nós vamos rapidamente para o intervalo daqui a pouco e com certeza com certeza a gente volta é falta dá falta alguns minutos não está em cima da hora mesmo não é isso tá bom Will é com você estamos apresentando sua cidade e seus valores com vocês Nelson Carneiro e aí e aí